Abandono, maus tratos, agressões que colocam a vida de animais em risco. Com frequência, vemos vídeos espalhados pela internet mostrando o sofrimento que alguns humanos causam em criaturas tão inocentes. Na tentativa de evitar estas situações lamentáveis, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 1095 de 2019, que tem a finalidade de punir com pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda, todos aqueles que praticarem abusos, ferimentos ou mutilação a cachorros e gatos. O senador Álvaro Dias defendeu durante a sessão online do Senado a aprovação do projeto, e lembrou inclusive que ele já havia relatado outros projetos sobre este mesmo tema, mas, infelizmente, acabaram se perdendo na burocracia do Legislativo. Vamos ver agora o que o senador Álvaro Dias falou a respeito deste assunto. É tão importante que estamos atrasados. Isso não ocorreu depois de 2018. Nós já aprovamos projeto aqui em 2015. Só não sabemos o que ocorre com os projetos. Nós aprovamos, eu fui o relator de um projeto do deputado Ricardo Trípoli, de São Paulo, que tinha o mesmo objetivo do deputado Fred Costa, das Minas Gerais, e, evidentemente, também Minas Gerais presente em outro projeto importante, o de número 351, do senador Anastasia. Também tive a satisfação de ser relator que considera que os animais não são coisas. Então, com sensibilidade humana, um projeto dessa natureza, nós podemos inserir na coleção dos projetos que determinam um salto civilizatório. Trata-se de um salto civilizatório. Essa relação dos humanos com os animais, que não são coisas como o que o senador Antônio Anastasia e nós aprovamos, é fundamental. Aprovado no Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no canal do YouTube do senador Álvaro Dias. Deixe seu like, comente e compartilhe.